É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Então tivemos ontem, no final da tarde, um princípio de rebelião no presídio Manoanélia da Silva em Cruzeiro do Sul, onde ao menos cinco celas foram danificadas pelos reeducandos do Bloco 7. Eles que conseguiram interligar essas celas começaram a bater grade. Imediatamente a direção do presídio acionou outras forças, como por exemplo a Polícia Militar e Polícia Civil, que se fizeram presente ali no presídio, reforçando esse trabalho de segurança. Tivemos também no presídio a presença do Corpo de Bombeiros, com duas viaturas e equipes do SAMU, fazendo parte desse esquema de segurança na situação que era de emergência no presídio da cidade. Eu estive também no presídio por volta das quatro e meia da tarde, saindo de lá somente após as dezoito horas, quando a situação já havia se tranquilizado, onde a Polícia Penal já havia controlado a situação. Mas já no início da noite, tivemos familiares de presos chegando ali nas proximidades do presídio, já que uma rua que dá acesso ao presídio foi então bloqueada pelos próprios policiais penais, pela equipe de policiamento do trânsito aqui de Cruzeiros, para evitar que houvesse aglomeração na frente do presídio. Mas os parentes, os familiares desses presos, acabaram interditando a rodovia BR-307, que também dá acesso ali à unidade, a rodovia que dá acesso ao campus Floresta, o FAC aqui em Cruzeiro do Sul, também o campus do IFAC, Cidade da Justiça, e ao menos dois bairros. Em pouco tempo, tínhamos filas nos dois sentidos ali da rodovia. Esses familiares que pediam informações referentes à situação desse princípio de rebelião que acontecia no presídio da cidade. Inclusive, a informação que chegava para elas era que ao menos dez presos haviam ficado feridos. Então, eu estive conversando com algumas dessas pessoas, com a mãe de um preso, onde ela relatou a situação, sempre pedindo informações por parte da direção da unidade. Vamos ouvir. Eles falaram aí para a gente que tem dez presos feridos. E eles não falaram o tipo de ferimento, não falaram quais são os presos que estão feridos. E tipo assim, eu tenho meu filho, eu tenho meu irmão aí dentro, e a gente fica angustiado sem saber o que está acontecendo, né? Porque eles têm que saber que eles estão presos, eles estão pagando pelo que eles fizeram. Eles não têm direito de ficar oprimindo e nem batendo nos presos, e ainda mais levando alimento estragado para eles, que nem eles estão dando. A marmita vai com o tapuru dentro, né? A marmita vai estragada. Eles estão sendo oprimidos, eles não estão tendo banho de sol. Essa semana, eles não tiveram banho de sol. Tem um gasto, né, todo mês, de trazer material higiênico, trazer farda, trazer lençol. Toda vez que tem alguma coisa aí, eles rasgam as coisas dos presos e jogam fora. Então, vaso para trazer comida, nós já chegamos, nós estamos cansados, porque tem mãe aqui que vivem só do Bolsa Família. Nós vivem sustentando nossos filhos aí dentro, e eles vivem acabando com as coisas dos nossos filhos que nós trazemos. De Cruzeiro do Sul, Gladysson Albano, para o Gazeta Alerta. De Cruzeiro do Sul, Gladysson Albano, para o Gazeta Alerta.